Os eleitores de Lauro de Freitas que não conseguiram realizar o cadastramento biométrico obrigatório dentro do prazo e tiveram seus títulos cancelados, já podem se regularizar aqui no cartório eleitoral de Lauro de Freitas. O atendimento funciona de segunda a sexta das 8h às 14h e funciona por ordem de chegada. Para você que quer se regularizar, basta trazer apenas o RG, comprovante de residência recente com endereço de Lauro de Freitas e para os homens maiores de 18 anos, o comprovante de quitação junto ao serviço militar. A regularização do título de eleitor pode ser realizada também no posto do TRE no saque de Lauro de Freitas, que funciona por agendamento.